A plantação foi realizada em uma área de quase dois hectares e chama a atenção no povoado Bonito, no terceiro distrito. A parceria entre Francisco das Chagas, o Branco e Lucídio Araújo, com o apoio e assistência técnica da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, está resultando em uma plantação frutífera e com possibilidade de crescimento. A secretária, com esse apoio logístico de máquinas, exatamente, de assistência e principalmente de máquinas, de transporte. Foi muito valioso e nós pretendemos que, com a graça de Deus, iremos aumentar a nossa área aqui. A média nacional ultrapassa as 30 toneladas por hectare. O município de Caxias, ano passado, conseguiu atingir a marca entre 35 e 40 toneladas, ou seja, nós temos um solo bom, um clima bom e com assistência técnica isto pode crescer ainda mais. A média nacional da produção de melancia por hectare varia de 25 a 30 toneladas, mas as perspectivas por aqui são mais animadoras, o que demonstra o fortalecimento da agricultura familiar. A média da região aqui é 35 toneladas. Se a gente conseguir essa meta de 45 toneladas por hectare, ponto 2, a gente bate o recorde. Eu acredito que a gente vai conseguir. Em 2019, no povoado Chapada, a colheita rendeu mais de 35 toneladas por hectare, despertando o interesse pela plantação de melancia de produtores de Pernambuco. O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Caxias acompanha de perto a assistência técnica implementada pela Secretaria de Agricultura e Pesca do município. E percebe que o incentivo tende a mudar a realidade da agricultura familiar neste segmento. É uma coisa muito importante, porque você percebe a potencialidade que se tem aqui nessas áreas nossas, né? E a parceria que a gente tem com a Secretaria na luta pelo desenvolvimento da agricultura familiar. Isso é muito importante, né? Fazer parte de um movimento desse. Aqui a assistência é permanente, o agricultor sempre está em contato com a Secretaria Municipal de Agricultura, o que nós podemos fazer para beneficiar. Nós fazemos, né? Uma vez que a gente é uma Secretaria Geradora de Renda, e esse papel a gente tem feito continuamente. Aos poucos, a lógica da produção e do abastecimento de melancia no município de Caxias está mudando. Cada vez mais, os caxienses compram melancia produzida no próprio município, valorizando a agricultura familiar local. Muita gente tem comprado as melancias oriundas da cidade de Caxias, mas muito material ainda vem de fora, da Bahia, do Pernambuco. E a ideia é inverter isso, porque o produto sai mais barato de Caxias, sai com qualidade e você deixa a renda e o recurso dentro da cidade. Obrigado.